Bom, 13º Poço Monte Carlo, agora aqui no aeroporto, mais um posto daquele que vocês chegam fazendo aquele barulho, Rodrigo. Obrigado pela presença aí mais uma vez, mais um, né? Graças a Deus estamos aí e já virou cartão de visita, né? Chegar marcando o território mesmo. Se o dia que chegar sem festa o pessoal vai estranhar, né? É, não, tem que ser, tem que já avisar que chegou, o pessoal vem em peso. Bom, esse posto aqui está um pouquinho diferente dos últimos que inaugurou, né? Ele só tem aqui o Patrão da Gula, que é um restaurante super charmoso, que vai ter música, um menu diferente e as facilidades de um posto de gasolina. Sim, esse posto tem um perfil um pouco diferente porque a gente está do lado do Distrito Industrial e tem um pátio um pouco maior para receber caminhões também. A gente faz as parcerias com as empresas, né? E temos os espaços dos parceiros aqui, fechamos com o Patrão da Gula aí, com certeza vai ser um sucesso junto com a gente aí também. Ela está animada, Carla, né? Está muito animada. Hoje toda essa fila aí que a gente está vendo pelas imagens é que o desconto hoje ele é divino, né? 50% de cachbaco pelo Beblu? O que é isso, gente? 50% pelo Beblu com o Cartão Ela. Tem várias promoções para sair e o pessoal além de abacenda sai com o barriozinho de chope com a cachaça que é o baré. Bom, acaba esse fim de semana as promoções ou continua com a chegada dele? A gente continua, temos promoções o mês inteiro, uma promoção mais forte de inauguração e depois tem as promoções pontuais também pelo Beblu, várias promoções que a gente não deixa de fazer para estar sempre aí na mídia e sempre focando, entender os clientes bem. Eu escutei falar que vai ter um sorteio também, porque eu lembro que quando abriu o Guatemi teve uma viagem, né? Aqui vai ter o quê? Teve, teve um sorteio. A gente está organizando a campanha aí ainda. Mas vai ter novidade? Vai ter novidade, sempre tem, não podemos parar, né? E o 14º vai ser hoje, Olímpia? O 14º vai ser em Ribeirão, mês que vem. Olímpia eu acredito que mais uns 4 ou 5 meses, é 26 até o final do ano. Tudo em construção? Tudo em construção. É a maioria deles gourmet? Todos eles com esse perfil, todos eles com o perfil com os parceiros, vários parceiros aí que a gente tem buscado. Bob's, McDonald's, várias parcerias boas. Bela Capri, não vamos esquecer. Bela Capri, sem dúvida. Bela Capri é o nosso principal parceiro, está com nós aí. Ele adora, né? Ele quer estar em todos. Desde que a gente começou com esse padrão aí de poço gourmet, ele foi pioneiro junto com a gente e está se dando muito bem, graças a Deus. Então, olha, muito sucesso para vocês, muita saúde para toda a família. Obrigado, eu que agradeço, mais uma vez, ele estar presente com a gente. E o Marcelo Bragança, ele é o diretor da rede de postos da BR e está aqui prestigiando o 13º posto Monte Carlo. Parceirão, né? Super parceiro, a rede Monte Carlo é um dos principais parceiros de negócio da BR. É uma rede que está sempre inovando, está sempre agregando tanto para a própria rede Monte Carlo como para a BR, com a BR Mania, com os nossos produtos Lubrax+, e a gente tem muito orgulho de participar dessa expansão e desse crescimento da rede Monte Carlo aqui em São José do Rio Preto e se expandindo aí no estado de São Paulo. Como é o segredo dessa família que inaugura um posto a cada seis meses? Acho que o segredo começa primeiro o patriarca aí que começou tudo isso com muito trabalho, envolvendo aí os filhos aí, botando aí a turma, assumindo e trabalhando duro, não tem coisa diferente além do trabalho. E também muita inovação, uma equipe bem treinada, eles apostam muito, incentivam muito os empregados, apostam nos programas de marketing da companhia que a BR oferece e tem também os seus próprios programas. que contribuem ainda mais para alavancar e trazem parceiros, transformando os postos aí num grande centro de conveniências e de serviços para o público em geral. Então, muito trabalho, muita inovação, treinamento para os empregados, eu acho que isso é o sucesso aí, a chave do sucesso do grupo. Toda vez que eles chegam com um posto novo, uma inauguração, metade da cidade para. Nos outros locais é assim ou eles são loucos mesmo aqui? Eles são muito bons e eles têm uma característica toda peculiar, de fato, de mobilização, utilizando as tecnologias de redes sociais para mobilizar toda a cidade, toda a região, na verdade. A gente acaba atraindo pessoas até de outros municípios. Com desconto é bom também, né? Com bom desconto, né? Oferecendo produtos com qualidade, produtos de altíssima qualidade que a gente oferece aqui com eles. Então, nossas gasolinas, nossos produtos, nossos serviços, com bom desconto, muita inovação e usando de muita capacidade de marketing para mobilizar, engajar a cidade. Fica todo mundo com isso satisfeito. Então, obrigada, Marcelo. Bom de sempre. Eu que agradeço e mais uma vez queria parabenizar a Rede Monte Carlo por mais esse sucesso, mais esse lançamento sensacional e a gente vai seguramente crescer e expandir com eles também. Bom, nós estamos no Patrão da Gula, que inaugura hoje, oficialmente, Casa Aberta, Cali Tiago. Muito sucesso para vocês. A casa está uma graça. Aquele deck, tudo de bom. O pessoal tem que vir aqui conhecer, né, Carla? Quer muito amor, né? Tem, tem que vir. Isso aqui foi feito com muito carinho. Cada detalhe que tem aqui foi pensado. E, assim, o Patrão da Gula está de portas abertas para receber o melhor cliente. Então, assim, a gente dedica muito a cada tempero, a cada prato, para o cliente que vem aqui se sinta em casa. Esse é o foco do Patrão da Gula. É o aconchego, né, um prato caseiro. É isso que a gente busca. É o cliente vir, se sentir em casa, com um ambiente aconchegante. É isso que a gente busca. Quem vai falar do cardápio? Você fala um pouquinho do cardápio. Como é que foi pensado o cardápio? Vai abrir o dia inteiro, né? Você pode comer a qualquer hora aqui, é isso? Pelo menos o que eu estou entendendo. Isso. Qualquer hora que chegar vai ter refeição, tanto no almoço quanto na janta. E como é que foi pensado o cardápio? O cardápio é bem detalhado. O almoço com churrasco e a noite a gente serve porção. O hambúrguer artesanal, que é bem famoso aqui na região. Tudo que o Rio Preto gosta, né? Churrasco, hambúrguer, moções. Fora o parmegiana, né? A gente tem um molho aqui que todo mundo tenta descobrir, mas só vindo aqui vai experimentar. O parmegiana aqui é o sucesso. Sim, é feito com muito carinho. O hambúrguer é realmente feito por nós, desde a mussarela, desde o tempero. E o parmegiana, aí está o segredo. Eu quero que todo mundo venha experimentar para sentir aquele temperinho caseiro que tem aqui. Pode vir almoçar durante a semana. Estou trabalhando, estou aqui perto, ou não estou. Venho aqui almoçar. E pode também vir passear, também, né? No final do dia e final de semana, né? Sim, o almoço foi pensado para todo o público, tá? A gente tem desde o service office com churrasco, ao prato feito para aquele trabalhador que está aqui do lado, ao marmitex. Então a gente pensou em tudo. Aqui a gente pensou para agregar todo o público de São José do Rio Preto com um ambiente novo, com um ambiente aconchegante. E à noite é aquele choppinho gelado que todo mundo gosta, com esse calor que tem em Rio Preto, né? E de vez em quando uma musiquinha, né? É só ficar de olho no Facebook e ver a programação, né? Sim, vamos acompanhar a programação. A gente tem uma parceria com a Rockette. E nós estamos buscando um ambiente, assim, para agradar a todos. Desde o country ao rock. Um ambiente para você trazer a sua criança, que a gente também tem o playground. Aquele espaço kids, né? Aquele espaço kids aqui. Então é para vir realmente relaxar depois daquele fim de dia que você trabalhou, que você está estressado. Vem aqui brindar com a gente, experimentar aquele show de gelado que a gente vai estar te esperando. Muito amor nesse empreendimento, né, Thiago? Bastante. Já deu certo. Ah, que bom. Está vendo, gente? Vem para cá porque já deu certo, né, cara? Já deu certo. Esse patrão da Gula veio realmente para fazer a história em São José do Rio Preto. Eu e o meu irmão viemos para ficar e para fazer a história aqui dentro. Então, venham que a gente está esperando todos vocês. Ele vai mostrar com as imagens, mas eu quero fazer uma ressalva porque eu amei os detalhes da decoração. Luiz mostra aí aquele cantinho com aquelas garrafas, os tambores com as pias. Está super bonito, né? Está diferente. Então é um lugar para você vir almoçar, mas é um lugar para você vir visitar também, né? Sim, aqui é um ambiente que você acha que você está de cabeça para baixo, mas você se encontra, né? Talvez o avesso é o lado certo. O padrão da Gula é isso. A grande sacada é essa. A casa está de ponta cabeça, o mundo está de ponta cabeça ou nós aqui? Na verdade, eu acho que a gente está do lado certo e precisa acreditar em nós, né? Então o padrão da Gula veio para pregar assim, que com amor e com dedicação, independente de crise, do que está acontecendo, eu me enfrentei que esse é o lado certo. Bom, acolhimento e parmegiana, a palavra chave. Cerveja gelada, né, Thiago? Muito. Estou bem para cá.